Você tem dificuldades de convencer as pessoas? Quando você quer muito alguma coisa, você consegue o que você quer? Agora eu vou passar quatro passos para você trabalhar o seu poder de convencimento, para você conseguir o que você quer através da comunicação assertiva. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, continuar nos seguindo, você vai receber notificações e acompanhar os nossos vídeos maravilhosos sobre comunicação. O primeiro passo para você conseguir convencer as pessoas é através da observação. Observe o outro, escute ele com atenção. Então por isso a gente tem que saber quais são os valores daquela pessoa, no que ela realmente acredita. Então para isso você precisa fazer perguntas. São as perguntas que governam o mundo e não as respostas. Para você saber qual é a opinião dela sobre aquele determinado fato, você precisa observar, questionar, o que você acha disso, até para você conseguir depois falar o que ela quer escutar. Então o primeiro passo é você conseguir observar e fazer as perguntas certas. Por exemplo, um belo dia, quando eu fiz a minha primeira viagem com meu marido, eu ainda não tinha feito nenhuma viagem internacional, e eu não sabia qual era a opinião dele com relação ao que ele queria ou não, aquela coisa de um querer agradar o outro. E aí antes de falar para ele que eu queria ir para a França, porque eu queria convencê-lo de ir para a França, eu comecei a questioná-lo sobre o que ele achava da França. Então, o que você acha da língua francesa? Você já teve vontade de conhecer algum país da Europa? Qual o país que você iria? O que você acha? Alguém já te contou alguma coisa sobre a França? Então, enquanto ele falava, eu começava a observar o que ele gostava ou não. Ah, você prefere viajar com um clima mais frio, mais quente? Você gosta de ir para restaurante? Comecei a perguntar e ele começou a responder o que ele realmente gostava, o que era mais importante para ele. E aí eu comecei a pensar no que eu iria falar posteriormente. O segundo passo para você convencer alguém é você contar uma história ou dar um exemplo de alguma coisa relacionada ao tema. Então, eu aproveitei, seguindo esse exemplo do meu marido, para falar sobre uma amiga que tinha ido para lá e que ela era apaixonada pela França e que ela conseguiu conhecer lugares diferentes e que ela adorou a culinária francesa, inclusive ela visitou tal e tal lugar. Então, eu contei a experiência da minha amiga e fiz de uma forma bem lúdica para ele imaginar aquela cena. Além disso, ainda mostrei fotos, olha que lindo e tudo. Então, eu fui fazendo uma propaganda daquilo que eu estava querendo convencer por meio de uma história. As histórias chamam muito mais a nossa atenção e são mais fáceis de lembrar do que uma lista de conceitos, de regras. Ela cria uma conexão emocional com aquilo que você está querendo dizer. O terceiro passo para você conseguir convencer alguém é você também, além de contar histórias, escutar as pessoas, trazer os benefícios, os conceitos, as dicas, a parte conceitual, racional. A gente sempre tem que dizer o porquê daquilo. Então, explique o porquê, quais são os benefícios, o que a pessoa vai ganhar com aquilo, sempre focando na pessoa. Foque na pessoa, não em você. Não diga que aquilo será bom para você, porquê isso, aquele foque na pessoa. Já pensou você conseguir visitar tal lugar porque você vai se sentir bem, porque você gosta de natureza, porque lá tem isso, 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 no exemplo. Então, foque nos benefícios, nas dicas, no conceito. Tem gente que você consegue convencer através mais da racionalidade. Então, você tem que apresentar dados, fatos, conceitos, passar credibilidade para conseguir convencer a pessoa. Se ela já é uma pessoa mais emocional, mais influente, por exemplo, mais relacional, os conceitos já não são tão importantes, e sim a parte lúdica, as histórias, como eu falei. Inclusive, a gente já gravou um vídeo falando sobre a metodologia DISC, o perfil DISC, para você conhecer cada perfil, conseguir se adequar ao outro, porque a linguagem não é o que eu falo, a comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Sabendo qual é o perfil da pessoa, você vai poder focar mais nas histórias ou nos conceitos. E um quarto e último passo, para você conseguir convencer alguém, é gerar já uma ação. É você falar algo que faça as pessoas refletirem ou agirem. Você precisa acabar com alguma frase de impacto, alguma coisa que faça a pessoa marcar alguma coisa, ou pensar sobre aquilo, por exemplo, eu falei aqui da viagem. No final da conversa com o meu marido, eu falei para ele, olha, o que você acha de a gente pesquisar juntos uma viagem para a França? O que você acha de a gente juntos entrar aqui na internet e começar a ver vídeos sobre a França? Ah, eu estou pensando, inclusive, de a gente ter algumas aulas de francês, seja lá o que for, fale alguma coisa que gere uma ação ou uma reflexão na pessoa. Positividade, usando positividade. Eu tenho certeza que essa viagem vai ser maravilhosa, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar isso, isso e isso, com esse produto, com esse serviço. Eu tenho certeza que aprendendo isso, você vai conseguir ser uma pessoa mais influente. Então, gere engajamento. Fale algo que gere reflexão ou ação. Eu tenho certeza que com esses quatro passos, você vai conseguir convencer as pessoas que você convive. Inclusive, eu já gravei vídeo aqui sobre como aumentar o seu poder de persuasão. Todos os temas estão interligados, aproveite para assisti-los, você vai conseguir falar de forma mais adequada, ser mais assertivo e mais persuasivo. E você, se considera uma pessoa convincente? Consegue convencer as pessoas através da comunicação? Consegue defender seu ponto de vista? Comente aqui e compartilhe esse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.